A paz amados, amém? Assim como a coça anseia por águas Que a nossa alma possa ansiar cada dia mais por Deus, amém? Aleluia Suspiro por Ti Anseio por Ti Tu és a razão do meu viver Não vivo sem Ti Não posso sentir Tu és tudo o que tenho visto O meu coração anseia Por mais de Ti Minha alma suspira Por Tua presença O meu coração anseia Por mais de Ti Minha alma suspira Por Tua presença Jesus Suspiro por Ti Anseio por Ti Tu és a razão do meu viver Não vivo sem Ti Senhor Não posso sentir Tu és tudo o que tenho visto O meu coração anseio O meu coração anseio Por mais de Ti Minha alma suspira Por Tua presença O meu coração anseio O meu coração anseio Por mais de Ti Minha alma suspira Por Tua presença Jesus Jesus O meu coração anseio O meu coração anseio De Ti De Ti Tu és o ar que eu respiro Senhor Dependendo de Ti O meu coração anseio 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 Por mais de Ti Minha alma suspira Minha alma suspira Por Tua presença Jesus Amém Glória a Deus